Oi gente, boa noite, tudo bem? Eu sou a Lilian e eu vim dar meu feedback de como tá sendo o uso do lipomina. O lipomina, gente, ele é um suplemento em pó pra auxiliar no emagrecimento. A gente sabe que não é todo mundo que consegue emagrecer naturalmente ou fazendo dieta, porque tem pessoas que tem o metabolismo mais acelerado e outras que tem o metabolismo mais lento. Quem tem o metabolismo mais lento costuma necessitar desse tipo de suplemento pra conseguir um resultado melhor, porque muitas vezes você pode estar ali fazendo academia, fazendo dieta, tudo bonitinho e mesmo assim não ver o resultado. Por quê? Porque às vezes você precisa de um auxiliar como esse. O lipomina, ele ajuda a diminuir o apetite da pessoa, ele ajuda a diminuir o inchaço, diminuir a gordura no corpo e ele é um suplemento que você usa misturado na comida, sabe? Então ele é muito prático. Eu tô gostando bastante do lipomina e ele tem me ajudado bastante nesse processo, porque o meu metabolismo, ele é um pouco lento, né? Então eu vi que eu precisava de um suplemento como esse e felizmente eu consegui achar o lipomina. O uso do lipomina, ele é um potinho e você faz o uso por dia de 7 gramas misturado no iogurte, pode ser misturado na fruta, no suco, na comida, enfim, na sua refeição. Eu vim dar o review porque eu tô tendo resultado e eu tava procurando e assim como eu pode ter alguém nesse momento que tá buscando a mesma coisa que eu estava um tempo atrás e gostaria de ver esse vídeo. Você pode comprar com segurança, você vai ver resultado, você vai se sentir bem, porque é uma compra segura também e ele é, como é que eu posso dizer, regularizado pela Anvisa, ele é um produto aprovado pela Anvisa, isso, aprovado. E assim, 100% natural, muito prático, se você quer fazer o teste, você tá procurando ainda, você não sabe, não tem certeza do que você quer, compra o lipomina porque assim que você entrar no site, você descer um pouco, você vai ver que eles dão um período de garantia, né? Você vai fazer o uso por, você pode fazer, né, por até 60 dias e se você não ver resultado, eles te dão um reembolso porque eles garantem o resultado, a diferença, né, do que você vai ver fazendo o uso em até 4 semanas. E realmente a gente faz efeito em até 4 semanas, você vê resultado sim, eu vi. Então, pra você que, assim como eu, tenho metabolismo mais lento, igual eu falei, muitas vezes nem sempre só a academia ou a dieta vai funcionar, então, às vezes a gente precisa buscar um recurso externo pra conseguir alcançar o peso ou o padrão de beleza estética que a gente quer, né? E realmente tem que ter um esforço, mas tem coisas que facilitam a nossa rotina, assim como a lipomina. E é bem interessante vocês entrarem no site, quando vocês verem, vocês vão ver que, por ser um produto que sai muito, eles oferecem um desconto quando você compra mais de um potinho, né? Por exemplo, você vai comprar, leve dois, pague três, por exemplo. Eles dão um desconto bem, bem legal. Eu recomendo bastante, tem muitas vantagens de comprar a lipomina, além da garantia, né, de 60 dias que eles dão. Eles também oferecem prédio grátis, né? Então, assim, só o benefício, realmente. É isso, eu tô fazendo o uso, tô gostando bastante, vi esse resultado. E espero que você compre e veja como faz efeito também.